Qual é o cachê mais alto do momento do mercado sertanejo, rapaz? Tô 10 reais pra quem acertar que tá difícil. Gira a vinheta! Aô, Tremoneta! Bom, eu sou o Melhor do Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o dedo no like, se inscreve no canal. Vamos bater aí 250 mil inscritos. Siga a nossa playlist, que é a melhor do Brasil, rapaz. O link tá na descrição. A nossa playlist, a gente gosta de fazer a propaganda, porque lá vocês encontram músicas que não estão, assim, tão escancaradas. São os nossos achados, né? Músicas que nem todo mundo conhece. Aí você vai ser o primeiro a escutar e mostrar pra sua galera. Exatamente. Aquelas playlists lá que só tem a mesma música dos sucessos do momento. É chato, rapaz. Não joa. A gente vem com diferente e coisas boas. Bom, galera, você já se perguntou qual é o cantor que ganha mais e quanto que ele ganha no cenário atual do sertanejo? É, pessoal. A gente já sabe que é muita grana, porém, a gente quer atualidade, né? A gente quer saber o que tá acontecendo. No momento, rapaz. Quem são os maiores? Quem tá pagando menos? Quem tá ganhando mais? Então a gente vai mostrar aqui o top 5 aí. Quanto e quem está na frente, quem está abaixo e etc. Quanto cada um ganha. A gente tem que colocar os créditos aqui, né, rapaz? O jornal O Dia, da coluna da jornalista Fábia Oliveira. Sempre atualizando aqui com você, gente. Talvez você tenha preguiça de ler. Então a gente vem aqui, mastiga a informação e coloca aí nos seus ouvidos, não é mesmo? Exatamente. Vamos começar por baixo, rapaz. Eles, vocês acharam que eles estavam no top 1, no top 2? Pelo contrário, rapaz. Eles estão no top 5 no momento atual do sertanejo. Lembrando que os cachês, eles variam muito de acordo com o DVD, se saiu, se explodiu. De acordo se o artista, o escritório quer pegar metade da bilheteria do show. Se o artista tem muitos fatores. Com o mês, com a data, se é festividade, se não é. Se é festa junina, se é carnaval, os valores mudam. Porém, essa tabela é o momento atual, segundo a Fabiola Oliveira. E eles, Zaneto Cristiano, rapaz. A dupla aí que estourou, estourou em 2018 e 2019 aqui. Eles vão gravar um DVD agora, em Minas Gerais. E eles estão faturando quanto, Juliana? Aproximadamente, talvez mais. Sempre mais, né? Menos acho que não. 300 mil reais, gente. Pra você ter ali os meninos no seu show, no seu casamento. Às vezes no casamento é um valor um pouquinho a mais, né? Porque ali não vai ter o bar, não vai ter a entrada. Depende, mas é 300 mil reais. Gente, 300 mil reais pra ter Zaneto Cristiano no casamento, meu filho. Você tá de brincadeira, porque tem um monte de outras coisas, né? Que você tá pagando. Mas enfim, quem é rico não sente, não é mesmo? Aí quem vem junto com os Zaneto Cristiano é a Marília Mendonça. Ela que tá aí com um projeto maravilhoso, pegando aí o Brasil todinho. Toda hora é música nova, toda hora é um estouro. Também tá na base dos 300 mil. Pode ser que seja mais, pode ser que seja menos. Talvez você esteja interessado. Às vezes ela parcela, você não sabe. Terceiro lugar, rapaz. Ele que fala que é o líder, mas o líder no momento é o Flamengo e outro cantor. Que a gente vai citar aqui. Porque ele tá em terceiro lugar, é ele, rapaz. Ele fala que é o cego e o líder, mas não é o cego e o líder no momento. Wesley Safadão, ele acompanha aí também Marília Mendonça e Zaneto Cristiano. Puxando a fila ali dos 300 mil reais. Lembrando que aquele momento, ah, é no Pará, é em São Paulo, é em Minas. Os valores mudam de acordo com a frota, de acordo com a data e tudo mais. Porém, o cachê base ali é 300 mil reais do Safadão. É, pessoal. Mas eu acho que agora vai dar uma aumentada porque ele lançou um DVD novo. Pode ser que dê bom, né? E ele pode chegar ali aos 400 mil, uns 450, vamos ver. 300, 400, a gente não tem dinheiro pra pagar, não é mesmo? Em segundo lugar, gente, tá ele que acabou de lançar um DVD maravilhoso, Luan Santana, não é mesmo? Cobrando mais ou menos ali, aproximadamente uns 320 mil. Podemos chegar até uns 350, dependendo da ocasião. Mas eu acredito que agora também com o novo DVD, pode ser que aumente esse cachê porque tá dando muito bom o trabalho dele. E 320 mil pro Luan Santana eu acho um valor tranquilo. E o Luan Santana que ele arrasta multidões. Ele tem o maior fã clube no momento, tem que se dizer isso, o Luan Santana tem o maior fã clube no Brasil. E ele não faz um show qualquer, ele dá um espetáculo. Ele é um showman. É um showman, então vale muito a pena. Você aí, organizador de festa, contrata o Luan Santana. Ele esgota o ingresso, gente. Esgota. Líder de bilheteria. Eu não sei se vai compensar no bar. É legal se dizer isso porque... É, o pessoal é mais jovem. Mais jovem. E a mulherada não bebe tanto, assim. Bebe sim. Você que pensa. Tem um mole aí que dá um grau mais que homem. E o pessoal reclama muito que a gente fala que os fãs do Luan Santana são adolescentes. Mas se você vai lá na frente, olhar quem é que tá chorando lá com os cartazes, é um pessoal mais novo, tá? Você que é mais velha, fã de Luan Santana, você é exceção. Porque a maioria da galera é mais nova. Às vezes nem pode beber pela idade. Quem é que ganha o maior cachê do Brasil no quesito sertanejo? Rapaz, você tem que contratar dois cantores de 300 mil que não vai dar o cachê desse rapaz aqui, que é o embaixador Gustavo Lima. Ele está ganhando a cifra de 700 mil reais pra você contratar o show solo dele ali, do Gustavo. E olha, ele tá diminuindo a agenda nos próximos anos aí, no próximo ano ele falou que vai diminuir. Cara, desse jeito até eu ia tirar o ano sabático, caramba. Olha esse cachê, gente. 700 mil reais. Mas vale porque ele é o número um do sertanejo. Ele arrasta mais multidão ainda que o Luan Santana, que tem o maior fã clube do Brasil. É, gente. Hoje em dia um evento sertanejo de respeito tem que ter Gustavo Lima, porque a galera quer Gustavo Lima em todos os eventos. E é por isso que ele chega lá, manda tirar as placas, manda no evento. Domina, ele domina, rapaz. Manda no evento. E aí se você quiser contratar o show do Gustavo Lima, é 700 mil. Se você quiser contratar o Boteco do Gustavo Lima, que é um evento à parte. São três horas de show do Gustavo. Tem outros cantores. Churrasco no par, aquelas coisas lá que ele gosta de fazer, que vocês vão à loucura. Chega no mínimo, no mínimo, assim, no pingado, 800 mil reais. Segundo a coluna Fábio Oliveira, não somos nós que estamos falando. Pô, 800 mil reais, eu acho que vale muito a pena, porque você vai ganhar em bar. Porque com o Gustavo Lima você bebe, rapaz. Você bebe, você esquece cartão de crédito, rapaz. Você deixa tudo lá no bar. Não é verdade? Eu sou mais contida, mas aqui pode ser que sim. Então, aí está o Gustavão liderando com 800, 700 mil reais ali. O ranking cantor e sertanejo atual no mercado sertanejo. E ele tá aproveitando, ele tá lançando esse projeto do Boteco do Gustavo Lima. Tem que aproveitar mesmo, porque a gente sabe que esses pontos altos de carreira, muito provavelmente, não duram pra sempre. Tem uma hora que a gente chega e dá uma baixa, igual o Wesley Safadão. Ele fala que segue o líder, porque realmente, 2015, 2016, o Wesley Safadão era o cara do sertanejo e do forró. Então, todo lugar tinha que ter o Wesley Safadão. Gente, a gente era nos eventos, ele levantava a galera, sabe? É um show muito bom. Ele era o líder mesmo. E agora ele deu uma segurada. Não que caiu, mas deu espaço pra outras pessoas irem pro topo. E pro Gustavo Lima, pode ser que isso um dia aconteça. Mas o Gustavão é o líder, rapaz. Então respeita o líder aí, ô Safadão. Porque o Gustavo é o número 1 do momento. Então é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado. Você descobriu agora quanto que os caras ganham. Eu sei que você não ficou muito feliz ou ficou triste, não sei. Coloca aí nos comentários pra gente saber a sua reação. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal. E tchau, obrigado. Aperta no botãozinho vermelho pra se inscrever e... Pega o Nubank, parcela tudo. Nossa, o Nubank não tem nem limite pra isso.